Ignoramos o meu irmãozinho por 24 horas. Salve, Samuel Catea! Como que vocês estão? Aqui eu tenho alguns cúmplices, inclusive o arco inimigo do meu irmão. Galera, vocês já sabem o vídeo de hoje qual vai ser? Não! A gente vai ignorar o Artuzinho por 24 horas. Que isso, gente? Ignorou, gente! Eu acho que a Sofia não gostou de nada disso, hein, Sofia? Gostei! Gostou? Aí! Olha, é o seguinte, a gente não vai só ignorar ele, mas eu também vou pegar algumas coisas que eu dei pro Arthur e vou dar, tipo, pro arco inimigo dele, pra Sofia e pro Gabriel. Galera, é o seguinte, aqui tá os três brinquedos preferidos do Artuzinho. A Nerf, o carrinho dele e o escudo. Pega aí, Sofia, o arco... Pega aí. Não, é, o escudo fica com o Gabriel. Sim. Vou atirar tantas vezes. E daqui a pouco ele tá chegando. Eu posso atirar, né? Não, não pode, não pode. Claro. Ah, é? E se ele quiser me bater, ó... Ó, gente, ó... Presta atenção aqui, presta atenção aqui. Seguinte, assim que ele chegar, vocês não podem dar um pio. Fingir que ele não, é que ele tá invisível, entendeu? Entendi. Fechou? Mas a gente também pode pegar algumas coisas do quarto dele, assim? Pode. Hum, pode. Aê! Bora lá! Gente, o Artuzinho já está vindo ali. Vamos lá pra lá, vamos lá. Vamos lá pra lá, vamos lá pra lá, vamos lá pra lá, vamos lá pra lá, vamos lá pra lá. Ei, Marinho, não. Eu juro que eu vi alguma coisa aqui. Eu tô aqui embaixo. Ah, eu e essas moscas? Ai. Aquele é o brinquedo? Gente, vocês vão fazer aqui meus brinquedos? Gente, vocês ouviram isso? Eu tô aqui! Será que é o fantasma que sai? Não, não, eu acho que é por rosa aqui. Gente, eu tô aqui! Eu tô sem botar papel. Olha aí, ó. Eu tô sem botar papel. Olha lá, Rafa, tem uma na sua cabeça. Ai, ai, ai. Eu tô aqui. Alcateia, vamos jogar agora no PS5 preferido do meu irmão. Você tá sendo muito legal comigo, hein? Oi? Tá muito estranho, você tá sendo muito legal comigo. Tudo pro vídeo, Rafinha, tudo pro vídeo, tá? Ó, vamos jogar agora e vamos esperar a reação dele. Eu acho que ele vai ficar muito com raiva, sério. É porque ele ama aquele PS5. Pois é. Eu posso esconder a manete dele? Pode. Obrigada. Gente, hoje pode tudo, tá? Então vamos lá. E aí, gente, qual jogo a gente vai jogar? Eu já sei. Bora no Roblox, né? É o melhor jogo daqui. Não, Minecraft. Ah, eu acho que não. Tem que ser FIFA. Lógico que não, Matheus. Tem que ser Fortnite. Gente, o que vocês acham que deve ser? Minecraft, FIFA, Fortnite ou Roblox? Se não for Fortnite, é claro. FIFA. Não, FIFA ninguém joga hoje lá. Não acredito que estou jogando com o meu PS5, com o meu jogo preferido. Vai, Sofia, vai. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. O que você tá fazendo comigo? Bora de novo, vamo. Que música é essa? Ah, eles vão ver uma coisa. Alcatel, é o seguinte. Vamos nos separar. Toda vez que o Arthur chegar pra falar com a gente, a gente não vai falar nada. Nada. E vai ignorar ele como se ele estivesse invisível. Entendeu? Caraca, isso é muito legal. É isso, vamos lá. Gente, vocês verem a Sofia? Ai, que da hora, amor. Ai, que da hora. Ai, que da hora. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, socorro, socorro. Aquele frangote vai ver. Lembra do nosso plano. A gente tá ignorando ele por 24 horas. Ah, é mesmo, né? Esqueci. Oi, amor. Nossa, que saudade. Ah, amor? Ah, tá bom. Já tô chegando aí, tá? Você tá falando o negócio de amor. O que é isso? É, gente, eu acho que meu plano tá dando certo. Eu já saquei. Esvolveu uma coisa. Esvolveu uma coisa. Três dias depois. Quem que deixou esse biscoito aqui na mesa? Vamos dar um. Ah, tá bom. Ah! O que aconteceu, gente? O Arturzinho tá se vingando da gente. Eles jogam água. E mim? E no Gabriel? E você? E no mim? Ele pegou um óleo e colocou pasta de dente. Quem foi da minha? Calma. A gente vai resolver isso agora. Eles vão resolver isso. Segura! Não, me molhou toda, Arturzinho. Eu vou te pegar. Você vai ver, seu fantástico. Rafinha, Rafinha, espera, espera. É isso que ele quer. Ele quer que a gente note ele, mas a gente tá ignorando ele, entendeu? Continue ignorando ele que ele vai parar. Então tá bom. Galera, é o seguinte, eu tenho um plano. Eu vou desistir. Por que você vai desistir? Eu vou lá me secar. Tá bom, então. Então, gente, ó, presta atenção. Eu tenho um plano, tá? Vamos. Vamos pegar o carro agora e a gente vai lá na moção criat. Tá bom. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Meu só foi o primeiro. Gente, o plano é o seguinte. A gente vai pra moção criat agora. E vamos pegar algumas coisas do Artur. Vamos. Sabe a algema? Sei, sei. A de verdade. A de verdade. A gente vai dar um jeito de prender o Artur. E daí ele não vai conseguir mais trollar a gente, certo? Aham, é. É isso, porque ele tá lá na moção aburonada. E ele não vai saber. Sozinho. Sozinho ainda, por cima. E a gente vamos contratar uma pessoa pra prender ele. Quem? Não sei. Deixou? Bate aqui. Mal que ele sabe que eu tô escutando tudo. Gente, chegamos. Vamos lá. Vamos lá. Tá, meu? Tá trancado. É do outro lado que abre. Abre aí pra ele. Isso. Chega aí, Rabel. Rapidão. Ó, o seguinte. O plano é o seguinte. A gente vai pegar a algema, tá? E vamos chamar o Max pra trollar o Arturzinho. Fechou? Vai ver muito legal. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Max. Max. Ajuda a gente. Não. Obrigada, viu? Quem falou o quê? Eu tô ocupado. Você tá vendo aqui? Eu tô ocupado. Tá. Tá bom. Obrigada, viu? Tá. Vamos lá, então. Eu tenho outro plano. Gente, o nosso plano não deu certo. Eu vou deixar o algema aqui, ó. E tal. E a gente vai pra outro plano, tá? Gabriel, fica aí. Eu vou pegar chocolate lá na vendinha. Eu vou recuperar o meu algema aqui. Descansa aí, tá? Vamos lá na vendinha. Ok, vamos fazer o seguinte. Vamos comprar o melhor chocolate que tiver aí. E vamos colocar pasta de dente. Ele prefere o Kit Kat. Isso. Vamos se vingar dele, ok? Peraí. Ele tá fechando. Não. 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 Ele fechou. E agora? Eu não acredito. Que ódio. E agora o que a gente faz? Eu sei lá. Eu vou. Mano, eu não acredito. A gente tá preso agora. Galera, a gente tá preso agora nessa vendinha aqui do nosso condomínio que o vidro é brindado, ó. Tá vendo? Não tem como pedir ajuda porque não tem funcionário, gente. Ô, moça! Já sei. Moça! Gente, acho que eles vão demorar e eu vou tirar uma soneca. Sendo! Ah! 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 Uma eternidade depois... Será que alguém vai lembrar que a gente tá aqui? Sim. Mas... Enquanto isso... Gente, agora eu vou dar um colê, né? Deixa seu like e se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.